Música Canta vai Vamos de novo Boboletinha Tá na cancinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Canta de novo Boboletinha Tá na cancinha Chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Música Muito lindo Você gravou, foi? Música 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 Música